As relações trabalhistas vêm passando por mudanças nos últimos anos, em especial por conta das novas tecnologias. Um exemplo clássico é a contratação de serviços por meio de aplicativos, de entrega ou de transporte de passageiros. O problema é que a legislação nem sempre acompanha a velocidade dessas mudanças. Isso acaba por causar desequilíbrio e, em alguns casos, até abusos. O fenômeno está em discussão em todo mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Por isso, o Senado convidou hoje o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para falar sobre este e outros assuntos. Ao ser perguntado sobre a relação entre aplicativos e prestadores de serviço, Marinho anunciou que o governo está em negociação com representantes das plataformas e deve apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre o tema em breve. Segundo o ministro, é preciso que a sociedade faça uma reflexão sobre o assunto. Nós precisamos cuidar da qualidade desse trabalho, cuidar da qualidade da remuneração desse jovem, cuidar da garantia dele, se ele tem proteção social, se ele tem previdência, se ele tem seguro, se ele tem uma jornada respeitosa, um salário respeitoso. Esse é o debate que nós queremos fazer. Eu não posso acreditar que alguém, em sã consciência, defenda que não importa o que o jovem está recebendo. O que eu quero é minha comida quentinha chegando em minutos, mas é possível. Outro ponto citado pelo ministro foi o fortalecimento dos sindicatos. Marinho negou a volta da contribuição sindical obrigatória, mas destacou que empregadores e empregados precisam contar com sindicatos fortes para que a negociação entre as partes seja justa. O que está em debate é a necessidade de reconhecer que os sindicatos necessitam de recursos para tocar suas atividades, para bem representar trabalhadores e empregadores. Então, há necessidade de ter finanças. que uma receita é mensalidade e a outra receita vem da prestação de serviço que o sindicato faça a sua categoria. E no Brasil, um acordo fechado vale para trabalhadores associados e não associados.